Olá meus amores! A dica de hoje é como manter o foco e não desistir. Quem já passou por isso? Teve um objetivo e no meio do caminho desistiu. Por que é tão importante manter o foco? O foco influencia outros desafios na vida. Ninguém consegue nada se não souber aonde quer chegar. Eu me chamo Roberta Moura, aqui do Portal Bota no Ar. Mas antes de começar o vídeo, não esqueçam, inscrevam, curtam e compartilhem para que o canal a cada dia cresça mais. Agora vamos para as dicas? Como manter o foco e não desistir? Vamos para a primeira dica. Clareza. Clareza é a certeza do que você quer. Você tem certeza do que você quer? Quais são os seus objetivos? Você sabe aonde você quer chegar? Esse é o ponto primordial. E o tempo? Tempo que você vai precisar para você conquistar aquilo que você quer. Os teus sonhos, o teu objetivo. Então gente, sem clareza não tem como você chegar a lugar nenhum. Exemplo. Eu quero ficar rico. Não é clareza. Eu quero emagrecer. Isso também não é clareza. Agora, eu quero ficar rico. Quanto eu preciso de dinheiro para eu conquistar a riqueza? Você sabe? Ah, eu preciso de um milhão para que eu possa ficar rico. Mas e o tempo? Quanto tempo eu preciso para eu conquistar esse um milhão? Isso aí é clareza, gente. Clareza. É você, além de você ter aquele objetivo, você tem que saber o que você vai precisar, o recurso que você vai precisar e o tempo que você vai precisar também para você conquistar o teu objetivo. Outro exemplo. Eu quero emagrecer. Quantos quilos eu tenho que perder? 10 quilos? 5 quilos? Você tem que determinar. Não, eu tenho que perder 10 quilos. Mas quanto tempo? Um ano? 6 meses? Isso sim é clareza. É a certeza do que você quer, o tempo que você vai precisar para você realizar o seu objetivo. Agora vamos para a nossa segunda dica. Concentração. Você tem que ter concentração em tudo. A concentração é uma das coisas primordial. Por quê? Porque concentrar em uma coisa de cada vez aumenta a chance de você terminar aquilo para você conquistar outros sonhos, outros objetivos. Então, concentração nunca é demais. Limpeza mental. O que será limpeza mental? Limpar tudo que vai te tirar do foco. Você senta aí, reflete e fala, o que está me tirando do foco? Qual a limpeza mental que eu tenho que ter? É uma amizade? É uma festa? É um caminho errado? Tira tudo. Limpa tudo. Dá uma limpeza, sabe? Uma peneirada assim. E você só coloca aquilo que vai te levar a chegar onde você quer. Limpou tudo? Fez a limpeza mental? Vamos para a próxima dica. Nunca diga sim para tudo. As pessoas, olha, têm a mania de dizer tudo. Algumas, né? Não sabem dizer não. Por quê? Muitas vezes você, dizendo não, você talvez decepciona alguém. Deixa de prestar um favor para o amigo, para a sogra, para o marido, para o filho. Gente, aprenda a dizer não. Se o seu objetivo é chegar aonde você quer, você vai precisar de tempo. Você vai precisar de foco e de dedicação. Então, aprenda a dizer não. Mas como eu digo não sem ofender? Uma boa comunicação. Você tendo uma boa comunicação e fazendo a outra parte, a outra pessoa entender e saber receber o seu não, isso é muito importante. Boa comunicação é importante em tudo na sua vida. Abre muitas portas. Faça entender. Aí você disse não, você teve uma boa comunicação e a pessoa entendeu. Você ficou numa boa. Também cabe ou não se a pessoa entender. Você está se justificando de uma forma sensata. Você está passando verdade naquilo quando você falou que não podia. Entendeu? Isso é a chave. O importante é você saber dizer não. Porque o maior objetivo é o seu. Força de vontade. Força de vontade é o quê? É um propósito. O quê que é a força de vontade? É uma força muito maior que te estimula a chegar onde você quer. Entendeu? Então, essa força, ela te impulsiona. Ela que te alimenta. É como se fosse o teu oxigênio. E se você deixar de ter essa força, você morre. Quando a gente deixa de respirar, o que acontece? A gente morre, né? Então, é a força de vontade. É algo que te alimenta, que te impulsiona, que é primordial. Gente, tudo aqui que eu estou falando, que eu estou dando dicas para vocês, é primordial naquilo que você deseja. Não desista. Se está dando errado, alguma coisa está acontecendo. Será que é o lugar? De repente, você está no lugar errado. Entendeu? Na hora errada. Entendeu? Isso você tem que saber. Será que isso realmente é o lugar certo? Eu estou no lugar certo para eu conquistar os meus objetivos? É a pessoa? Será que essa pessoa é a pessoa certa? A pessoa que vai me levar onde eu quero? Vai me ajudar? Pensa nisso. Muitas vezes, você está ali, lutando por aquele objetivo, correndo atrás. E, de repente, está tudo dando errado. Nada anda, nada caminha. É o lugar ou a pessoa. Alguma coisa que você está fazendo de errado. Então, você tem que se refletir, analisar, para ver passo a passo da sua vida, o que está dando de errado. Agradeça. Sempre agradeça pelas pequenas e grandes coisas. Muitas vezes, as pessoas só agradecem as grandes. Esquece das pequenas. Mas, olha, gente. O mais importante é você agradecer o meio. Porque muita gente agradece o início. A gente está falando do início e está falando do final, né? Então, agradece o início, o meio e o fim. Mas, você sabia dessas três? O início, o meio e o fim? Sabe qual é o mais importante? É o meio. Por que o meio? Porque é do meio que a gente, é no meio que a gente chega ao final. Você não pode ser oitenta e oitenta. Você tem que ter o meio. Então, cada passo que você der na sua vida, você tem que agradecer. O meio, o meio sempre é o mais importante. Porque é a caminhada. Imagina uma escada, né? Você vai subindo de degrau em degrau, você chega onde você quer chegar. Isso é o meio. Início, meio e fim. Pense nisso. Meta digital. O que será a meta digital? Nós estamos vivendo na era digital, né? Procure sempre assuntos correlacionados no que você deseja. Ao que você deseja. Então, se eu desejo ser uma empresária, exemplo, uma empresária, eu vou ter que procurar como ser uma empresária, quais são as ferramentas que eu preciso para isso, né? E várias outras coisas. Você vai lá buscando, você vai se aperfeiçoando naquilo. Para você saber aonde você vai chegar de uma forma certa. Muitas pessoas usam a internet, estão buscando lá como eu consigo ser empresária, quais são os meios. Mas muita gente vai lá, abre outra aba. Aí tem outro assunto, ela está falando de moda. Aí eu abro e saio daquele assunto. Aí tem outro assunto ali falando de outra coisa. Você vai e vai mudando. E aí você vai desfocando aquele teu objetivo. Que você acessou os meios, né? Acessou a internet e você deixou de lado o teu objetivo. Então, tem a meta digital. Se eu quero ser empresária, eu tenho que saber quais são os passos. Então, eu só vou focar naquele assunto. Até eu conquistar o meu objetivo. O oitavo passo é a meditação. Como é bom meditar? Medite, autoconheça, identifique seus objetivos e suas necessidades. Lembra que eu falei antes pra vocês? Olha, gente, acorda mais cedo, antes de dormir, toma aquele banho e relaxe. É necessária essa meditação. A meditação é um autoconhecimento. Se eu não me conheço, se eu não sei aonde eu quero chegar, eu não sei o meu objetivo, Então, eu não vou chegar em lugar nenhum. Você tem que se autoconhecer. E pra você se autoconhecer, você tem que ter um tempo pra você. Você tem que relaxar. Você tem que conversar com você mesma, né? Isso é muito, muito importante. Identifique seus objetivos, como eu falei pra você, e suas necessidades. Então, identifique seus objetivos, as suas necessidades. Se autoconheça. Isso é muito importante. Lembre sempre o que você está buscando e aonde você quer chegar. Chegou a hora da nossa dica. Fica ligadinho. A minha dica de hoje é como meditar e ser feliz. Você vai aprender a usar o poder das suas mãos e da sua mente para se autocurar. Esse produto é terapêutico, que vai te ensinar a ter uma qualidade de vida. Se livrar da ansiedade e do pânico. Superar as tristezas e perdas. Acalmar as suas emoções que estejam em desequilíbrio. E muito mais. Meus amores, eu estou falando do e-book Como Meditar e Ser Feliz. Vou deixar aqui maiores informações na descrição do vídeo. Vale a pena você ler e você aprender a saber como superar todas as dificuldades, todas aquelas energias negativas. Tudo aquilo que você precisa se autoconhecer. Essa é a minha dica. Meus amores, vocês viram aí a dica do livro Meditação, do e-book? Olha, é muito bom esse livro. É muito bom você ler, você se autoconhecer. Ele fala de superação, como sair da depressão, como você sair de uma situação difícil. E como você meditar, como você se autoconhecer. Fica aí a dica, hein? Agora, pega rapidinho uma caneta, um papel. Rápido. Dá um stop aí no vídeo e vai pegando. Pegou? Vamos lá. Responde aí. Qual o seu objetivo? Escreve aí. Qual o seu objetivo? Colocou? Vou dar exemplo. Eu coloquei assim, empresária. Será que está certo? Será que empresária está certa? Está errado. Você tem que colocar assim, eu me sinto empresária. Escreve aí. Eu me sinto médica, eu me sinto enfermeira. Pois é, você tem que falar, eu me sinto empresária. Escreveu? Agora, o tempo que eu vou precisar? Um ano? Dois anos? Quatro anos? Eu vou só contar uma história bem rápida para vocês. Eu trabalhei em um lugar e eu determinei que eu ia trabalhar um ano. Um ano seria o tempo ideal para eu conquistar o meu objetivo. Dentro desse um ano, gente, não foi fácil. Porque, gente, o meu objetivo era aquele. Mas eu estava, tive que abrir mão de alguma coisa para eu poder seguir outro objetivo que não era o meu foco. Dentro desse um ano, eu comecei a articular, entendeu? A fazer planejamento, a planejar aquilo que eu queria, sem perder o foco. O que é que aconteceu? Dentro de um ano, eu consegui realizar aquilo que eu queria. Mas o que aconteceu? Eu chegava em casa cansada, tomava um banho e ia fazer aquilo que eu pretendia. Muitas vezes, eu dormia duas horas por dia, porque eu queria trabalhar para mim. Eu queria trabalhar em casa. Então, meu objetivo foi esse. E eu conquistei dentro de um ano. E seu tempo? Anota aí o tempo que você vai precisar. Eu precisei de um ano. Você vai precisar de quantos anos? Vamos lá. Uma frase positiva. Escreve aí uma frase positiva. Escreveu? Olha a minha frase. Eu sou empresária de sucesso. Eu já estou me imaginando que eu sou uma empresária de sucesso. Eu, dentro disso, porque empresária tem empresária falida. Mas eu já me imagino, fico imaginando que eu sou uma empresária de sucesso. Que eu tive o tempo necessário para eu conquistar esse sucesso. Uma frase de agradecimento. Bem, diante a tudo isso que eu falei para vocês? Gente, é uma das coisas que eu mais gosto é de agradecer. O agradecimento, ele é primordial. O agradecimento, você agradecer sempre é maravilhoso. O meu agradecimento seria, obrigada a Deus por essa vitória. Eu já me sinto uma pessoa de sucesso. Então, você tem que agradecer. São as palavras positivas que fazem você ter sucesso. Nós somos como um imã. É energia. É energia. Se você pensar negativo, você vai atrair coisas negativas. Se você pensar coisas positivas, você vai atrair coisas positivas. Por isso que eu falo, as palavras negativas, vocês têm que correr. Por que eu falo? Porque muitas vezes você está do lado de uma pessoa negativa, a pessoa, tudo que você fala, ela é negativa. Nós atraímos muito mais as coisas negativas. Porque nós acreditamos muito mais nas coisas negativas do que as coisas positivas. Então, nós somos imãs. Então, quando a pessoa vem com a coisa negativa, você atrai muito mais rápido do que as coisas positivas. Isso aí é outro assunto para o outro vídeo que aí eu vou fazer para vocês. Entendeu? Livre-se de coisas negativas. Imagina que você é imã. Então, você só tem que atrair coisas boas, coisas positivas. Correto? Agora, para finalizar, eu sempre falo, tem umas frases assim que eu vou deixar aqui para vocês. Suas decisões e realizações só dependem de você. Só dependem de você suas decisões. Só dependem de você suas realizações. Ninguém, ninguém pode fazer nada por você. Quem tem que acreditar em você é você. Só você pode fazer por você. Gente, para com isso de falar, ah, porque eu vou fazer isso, vou perguntar à minha amiga. Vou perguntar à minha sogra. Vou perguntar... Gente, para. Você tem que ter objetivo e você tem que acreditar em você. Você tem que seguir em frente. Entendeu? Para com isso de achar que tua felicidade está na mão dos outros. Que as tuas decisões estão na mão dos outros. Só você tem que acreditar em você. E mais ninguém. Nem que o mundo todo não acredite em você. Você é que tem que acreditar em você. Fica a dica? Meus amores, o vídeo chegou ao final. Mas não esqueçam, aqui no Portal Bota No Ar nós temos vários programas. Temos Roberta Moura Entre Elas, que é uma entrevista com mulheres. Mulheres que vão passar suas experiências. Mulheres que viveram o fracasso. E hoje elas vivem do sucesso. Então, elas vão contar para a gente as suas experiências. Como elas conseguiram dar a volta por cima. Domingo, às 16 horas. Nós temos também Rapidinha das Novelas. Resumão das Novelas. Nós temos Balanço no Ar. Temos várias programações. Gente, acessa aí. Entra aí. Curta. Compartilhe. E para que o canal a cada dia cresça mais, tá? Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.